Uma palavra resume o sentimento desse grupo de mulheres. Ficou decepcionado? Muito! Todas moram em Trindade. Se inscreveram para um casamento comunitário que estava marcado para o fim deste mês. Ludmilla, inclusive, já comprou as alianças e enviou convite para a cerimônia prevista para o dia 21, às 3 da tarde, em um ginásio de esportes da cidade. Mas foi pega de surpresa. O pessoal fez essa palhaçada com a gente, né? Faltando 18 dias, eles postam no Facebook, falando que vai mudar a data do casamento para dezembro ainda. Mais de 200 casais se inscreveram para o tão sonhado casamento comunitário. Até a última segunda-feira, tudo estava confirmado. Mas, de repente, a Secretaria Municipal de Assistência Social desmarcou a data para o dia 9 de dezembro, sem falar nada com ninguém. E é claro que todo mundo ficou revoltado. A gente não teve nenhuma ligação, menos de faltando 18 dias para o casamento. Eu tive a informação porque eu corri atrás, eu liguei e a moça me falou que talvez ia ser adiado para o dia 9 de dezembro. Mas como que eu posso confiar nessa data? Thalia se preocupou com cada detalhe da recepção simples que estava planejando. Até na lembrancinha para os poucos convidados tem a data do casamento. Fica complicado para nós, né? Porque a gente ganha um prejuízo desse. Fomos em busca de respostas. A Secretaria de Assistência Social de Trindade ouviu a reclamação das noivas. Mas disse que devido à burocracia, a data do dia 21 de outubro era apenas uma previsão. Já que dependia do Tribunal de Justiça a liberação para autorizar qual cartório fará o casamento. E isso só aconteceu na sexta-feira da semana passada. Quando a gente solicita o casamento, a gente tem que, além de fornecer a lista dos noivos, todos os documentos pessoais, nós temos que dar uma data, né? E o local e o horário. E isso foi feito. Mas quando chegou até nós, já não dava mais tempo a data. E aí, provavelmente, vai ter que adiar. Uma nova data ficou definida. 25 de novembro. Quem participou da reunião saiu ainda mais decepcionado. Agora esperava dezembro, né? Estou com todo mundo já marcado, já avisei para os meus amigos do dia, meus parentes, vim parente meu de Morrinhos, de outra cidade. Então, nós está esperando. Agora vai ser uma dor de cabeça para avisar todo mundo que realmente não vai acontecer no dia 21. Todo mundo. E aí, vamos lá.